Olá meus queridos e minhas queridas, bem vindo ao meu canal do Oliver, meu nome é Lúcia Oliveira e hoje eu vou trazer para vocês a resenha da nossa cafeteira Madinho. Então eu vou fazer o passo a passo a utilidade, a quantidade de água e tudo o que deve ser feito ao primeiro uso e ao uso constante da sua cafeteira. Então bora lá comigo para essa resenha. Para você ligar, para você fazer o primeiro procedimento na sua cafeteira, você vai ao publizinho vermelho que tem aqui ao lado da cafeteira. Então se ele está no 0, ele está desligado e se ele está no 1, ele está ligado. Então nós vamos ligar, certo? E para fazer o procedimento da cafeteira, você tem que colocar água na quantidade máxima, certo? Para que você possa esterilizar e dar o aquecimento ao primeiro uso, que é da cafeteira A. Então você coloca, aqui eu já estou com a água, certo? E agora eu vou colocar no reservatório. Você levanta a tampa superior e ao canto direito está o reservatório que você vai colocar a sua água. Observe, gente, que ela faz um barulhinho, certo? A água está sendo aquecida para o primeiro uso. Esse aqui é o botãozinho de aquecimento, de ligar e desligar. No 0, ele está desligado, certo? No 1, ele estará ligado. Ela faz um barulhinho quando está aquecendo a água, certo? Para... esse barulhinho é normal, gente, viu? Aqui é o medidor, a na lateral, né? Da cafeteira, certo? Para que você coloque a quantidade de água que você desejar. Ela faz até 12 xícaras pequenas de café. Veja que a água está baixando aqui, olha. Vocês estão vendo uma marcazinha escura? Acima do 3... Deixa eu ver se dá para focar melhor. Pronto. Agora, você tem que colocar... Não esquecer, gente, que tem que colocar ela de acordo com o suportezinho que tem aqui para poder a água não ficar caindo fora, né? Você coloca, encaixa direitinho aqui e liga. E um instante a água já vai estar aquecida. Bora lá? Está baixando, né? Por completo. Certo? A gente vai esperar que ela baixe totalmente. Vocês observarem, ela está no 2, a água. Está abaixo do 2. Então, o que? Está já acabando o nível de água que eu coloquei para aquecer a nossa cafeteira. Então, gente, está aqui, certo? Eu vou retirar o cimento da minha cafeteira. Agora, eu vou colocar novamente a água no reservatório para que eu possa fazer agora aquele cafezinho que vocês tanto amam. Bora lá! Olha, gente, um detalhezinho, né? Que é bom saber para poder a máquina funcionar direito, né? A cafeteira. Está aqui o funil. Então, você coloca numa partezinha que tem tipo uma curvazinha aqui para você colocar este cabinho no lugar certo, certo? Para poder dar o melhor conforto ao filtro, né? Ao funil. Aqui é a capacidade de 12 xícaras pequenas. E você coloca uma colher rasa, uma colher de sopa rasa de café para cada xicrinha pequena. No meu caso aqui, eu vou calcular mais ou menos umas duas xícaras de café. Então, uma xícara de café grande, né? Que equivale às duas colheres rasas pequenas. Se eu juntar, vai dar uma xícara grande. Que é o que eu tomo, né? Uma xícara dessas grandes. Não cheia, mas maiores. Então, eu estou colocando uma. Duas. Essas duas aqui, ela vai dar mais ou menos umas quatro xícaras pequenas de café. Aquelas de apenas servir a uma visita, certo? Então, bora lá. Já coloquei o café, como vocês estão vendo. Vou colocar a água. Vou virar aqui. Ó. Estou colocando a água aqui. Veja bem, ó. Estou colocando a água. Certo? Vou marcar mais ou menos aqui. Deu três. Então, vou colocar mais um pouquinho. É importante também, gente, que a gente use o cálculo mental, né? Porque, geralmente, a gente quer mais forte, mais fraco, né? Então, é importante que você mesmo, como eu disse, analise, né? Como você vai querer o seu café, certo? Então, bora lá. Agora, vamos ligar aqui o puglezinho, que está no zero. Está ligado agora. E vamos esperar, né? Fazer o nosso café. Então, bora lá. Veja bem que o café já está caindo no suporte, né? Gente, é importante também o cuidado, né? Para não se queimar, né? É um produto também que não deve ser usado por crianças e idosos, né? Que tem pouca habilidade para esse tipo de elétron. Pronto, gente. Meu café já está pronto, certo? Tenha um cuidado para não se queimar. Você pode servir aqui, né? Na garrafa. Ou você pode... Você pode servir, se for um café rápido, né? Você pode servir aqui na própria garrafa. Ou se você tiver feito em uma quantidade maior, né? Para mais pessoas e alguém não está no momento para tomar o café. Você pode colocar na sua garrafa, né? Você pode colocar aqui na sua garrafa. Vai ao seu gosto. Não esquecer também, gente, que deve se servir, né? Ó, esse aqui tem o bichinho da tampa. É que você dá um impulsozinho aqui. A tampa sobe, né? E você deve segurar até servir lentamente o café, certo? Pronto, gente. Então, o meu café já está pronto, certo? Como vocês estão vendo, certo? Eu não coloquei o açúcar, mas você pode colocar o açúcar aqui na garrafa. E eu vou adoçar o meu café na xícara. Então, gente, esse é o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não esqueçam de dar o joinha, compartilhar com as amigas para quem gosta desse tipo de vídeo e ajuda o nosso canal a crescer. Então, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.